Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, dessa vez aqui mais vizinho, mais uma vez que eu ia assistir o universo, naquela sequência, nessa seriezinha, na pegada, rapaziadinha, galera, antes de assistir, claro, eu vou te deixar aqui o likezão, não deixa você se inscrever aqui embaixo do canal, tamo terminando a quarta temporada, e dessa vez vem aqui o episódio, o bom Lars, eu acho que vai ser mais focado no Lars e na Sage, provavelmente, mas galera, antes de assistir, quero agradecer, mas essa rapaziada aqui de baixo, ó, somos feras, mas não somos feras, Gosto que não quer membro daquele apoio enorme, muito mais galera que tá assistindo sempre conosco, assistindo aquele like, comentando bastante, cês são feras, rapaziada, e agora sem muito mais longas, então, bora lá. Ó, que abóborazinha enxada. Seja sincero, mas não tão sincero. É pão de abóbora, em formato de abóbora, que nem abóbora. É a melhor ideia que alguém podia ter na vida. Ih, eu te falei, tá excelente. É claro que o Steven gostou, ele gosta de tudo. Tá, pior que o Steven é um pouco suspeito mesmo, ele realmente gosta de diversos tipos. Não, tá, eu fiz, mas não é nada demais. Contou o segredo, Lars. É bom, não é? Lars confeiteira. Ah, para. Ah, isso é o máximo. Como você fez o formato de abóbora? Eu só fiz sete mini bolos em forma de lua e usei cream cheese pra dar liga. Qualquer pessoa com duas mãos e meio cérebro consegue, e é claro, uma receita. É o jeito dele agradecer. Lars é isso. Lars sempre quer essa parada de ter vergonha das coisas, ou de, tipo, achar que não vai ser aceito, né? Jantar, tipo, que nem os nossos pais fazem, só que nós vamos fazer. Vocês três deviam ir, mas levem a comida, porque é assim que funciona num jantar. É engraçado. É muito engraçado, Bucky. É uma boa ideia. Super legal. Tô ansioso. Bingo bongo. Show de boa. Esse bingo bongo nesse lado que quebrou. Ele é bingo bongo. É bingo bongo. Isso vai ser demais. Pois é, é perfeito. Você não acredita na gente dizendo que gosta da sua comida, mas vai ter que acreditar se quem disser for o Bucky. Esse cara é o maior fã do Steven, essa é a realidade. O que ele vai cozinhar, hein? Cara, mas ele realmente não esperava o Lars cozinheiro. Ué, é bom, hein? Canole é bom, hein? Ah, eu não sei. A gente podia fazer um bolo com seu rosto, né? Que ótima ideia. Bolo com rosto é de mau gosto. Bolo com rosto. Receitas secretas. Pode ser que funcione. Eu comia isso na infância sempre. Uau, o que é o B? O B? Que isso? Ah, tipo assim, é batata doce. Batatas podem ser doces? Assim, na verdade, é tipo inhame. Ih, inhame? Parece perfeito. Opa, inhame, parece bom. Nossa senhora. Nossa senhora. Os caras tão atrasando o Lars. A cozinhar não é fácil, né? Olha, que perfeitinho. Parece mó gostoso. Mas sabe aqueles vídeos do Instagram que os caras ficam amassando uma massinha? Parece essa massinha, né? Tem mó que ter sujeito de massinha. Você cozinha muito bem, Lars. Pois é, claro que sim, né? Foi mal, Lars. Tava muito bom. Eu vou ter que acreditar em vocês, então. Eu vou logo me arrumar pra festa. Isso aí. Vai ser demais. Lars e os caras legais. Até lá. Tchau, Sage. Tá tudo tão bom. É, muito bom. Ih, qual foi, Lars? Fala... Conversa com o estúdio. Com o estigre. Vai, Lars. Pode falar dos seus sentimentos. Ai... Eu não tô preocupado com o bolo. O bolo vai ser show. Eu tô preocupado em aparecer com o bolo. Como assim? Tem um motivo pra eu não contar pra ninguém que eu gosto de cozinhar. E qual foi? Zoaram ele quando eu era criança? É tosco. Cozinhar é mó maneiro. Eu chego nessa festa com o bolo roxo esquisito da minha família e com a sede. O que com a sede? Cara, a gente dá um soco na boca do Lars. Isso não vai ser um jantarzinho irônico. Vai ser tipo um jantar real de família, casal e vizinho. E eu vou estar lá meio que todo bingo bongo. Bingo bongo. São seus amigos. Eles querem você lá. Por isso chamaram você. Pra poderem conhecer você melhor. Se gostarem de você, eles gostaram. Se não gostarem, é azar o deles. Né? Isso foi bacana. Quando você ficou tão maduro. Vixi. Se soubesse o que ele passou. Se você soubesse o que esse moleque passou. Só bismuto já é muito peso pra uma criança, tá? Eu tenho que fazer minhas coisas, mas te vejo lá, né? É. É, a gente se vê lá. E aí, cara? Quem tá se sentindo com sorte? Caramba, que banquete. Eu comprei o refri. Eu trouxe pita. Óbvio, né? De graça. Paralha de graça. Ele fez um... Pera, pera, eu não vou contar. Vai ser surpresa. Esse Larza é cheio de surpresas. Outro dia ele falou uma coisa... O que que foi? Bingo bongo? Foi transcendente. Isso é super criativo. Bingo bongo. É ele. Ah, Sage? Cadê o Lars? Ele não chegou ainda? Ainda deve estar fazendo aquele bolo. Vai ser a estreia do... O B dele. Afinal... Por que você não entra? Ah, eu... Eu adoro peixe. Você curtiu o queijo mesmo, né? Ah, olha! É a menina da rosquinha. Pessoal, essa é a Sage. O pior é que os caras são mais gente boa, tá ligado? O nome do cara é creme azedo. Não tem como ele ser escroto com alguém. Você trouxe pro nosso jantar bem maneiro. Desculpa, eu não trouxe comida. Só pratinhos descartáveis. É que, é... São pra parada do Lars e ele nem chegou ainda. Na verdade, é melhor eu ir embora agora. Você disse pratos? Beleza! Agora eu não vou ter mais que lavar a louça. Nossa, nunca pensei que fossem ficar animados com pratos descartáveis. É, faz parte, né? Acho que são biodegradáveis. Mas ainda tô preocupada com o Lars. Eu vou atrás dele, não diga não. Coitada da Sage, vai ficar sozinha com a galera. Tipo assim... Eles já são amigos, né? Ela vai ficar meio de... Ela vai sentir meio de fora, né? Mas os caras é gente boa demais. Quem diria? Sob medida. Eu já volto com o Lars. Cara, vocês gostaram da minha imitação de jogada de picar pau triste? Igualzinho, né? Era óbvio que o Lars ia pipocar, né? Quem não sabia que o Lars ia pipocar, né? Ó o PG. Ô, quando eu tô começando a decorar, eu tô fazendo as caninhas pra decorar. Por smile. Ele tem que dormir pra isso, né? Eu tenho celular. Eu tenho celular. Ixi. Lars! Quer dizer, Lars. Ah, oi. É o Steven. Ah, só queria saber onde você tá. O jantar está bem legal. Tá todo mundo se divertindo e tá todo mundo animado esperando você chegar. Ou talvez a gente tenha se desencontrado e você já tá na festa. E agora tá curtindo a música com os nossos amigos. Ou talvez tenha decidido não entrar. Mas não tem problema. Acho que a gente se vê. Pô, ele jogou o bolo no lixo, cara. Vou tomar a mão, né? Uh! Se solta, Sid. Acaba com a monetização. Uh! Jantar. Dá uns dois com a parte diferente. Vamos, minha filha. Jantar. Jantar. É isso aí. Que legal. Aí o Sid foi irado. Ih, olha só o Steven. Ô, Steven. A gente tá se divertindo muito aqui. Você achou o Lars? Ah, sim. Ele não pode vir hoje. Teve um imprevisto. Ah, poxa vida. O Lars... P***, né? É. Tudo bem. Foda, foda, foda. Esse Lars aí tá foda. Até mais, gente. Cuidado. Tchau, gente. Então, ele decidiu não vir, não é? Na verdade. Ah, não. Lars. A gente devia ter tentado convencer ele melhor. Acho que sim. Você devia ter ido com ele. Ai. Ele quer tanto ser amigo. Deixar ele fozinho. É engraçado. Nunca pensei que eu acabaria saindo com eles. Poxa, eles são bem legais. Tipo, não como ele pensa, mas eles são gente muito boa. É, eles são legais. Como ele vai perceber isso se não der nenhuma chance? Queria poder forçar ele a ser feliz. Ah, não. Mas é um homem complicado. Tô falando igual a minha mãe. É melhor eu tentar consertar a minha vida em vez da dele. Bingo Bongo. É. Boa noite, Sade. Boa noite, Sade. Ó a sombra de novo. Direção de dublagem. Tá. O fato do Lars não aparecer no resto do episódio. É depois, né? Me faz pensar que talvez... Não, mas a comida no lixo não ia ser esse gigante. Esse gigante aí que tá aparecendo. Ele provavelmente jogou comida fora mesmo. E aí talvez depois o gigante pegou ele. Com certeza esse gigante tem alguma nuance aí também, né? Tem alguma coisa escondida. Mas é isso, né, rapaziada? Graças no coração. Pedi pra deixar aquele likezão. Nota que eu vou dar pra esse episódio um oito e meio. Eu gostei. É da hora ver o Lars assim melhor. Mas é foda, né? O homem tá triste, tá prejudicado. Comenta aqui embaixo que vocês estão achando. E é isso, rapaziada. Muito obrigado e valeu. Falou.